E aí, chuchus? Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Victoria e bem-vindos para mais um vídeo desse canal! O vídeo de hoje é um vídeo que eu estava com muita vontade de fazer, até porque é de comida. Olha, spoilerzinho do vídeo de hoje... Epa, 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 epa! No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio com os meus irmãozinhos de quem faz a melhor pizza em um minuto. Gui, a minha pizza vai ser monstro, Gui! Não vai nada, a minha que vai! A minha vai ser deliciosa! Eu sou o pizzaiolo, eu vim da Itália, não é? É, da Itália, que é. Gui, a minha pizza vai ser deliciosa, meu, eu não tô nem vendo! É, a minha que vai! A minha! A minha! Só sai daqui! Nossa! Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu comprei para a gente fazer as pizzas, e a gente vai ter um minuto para usar tudo que tiver aqui. Aqui estão as massas, as massas da pizza. Aqui a gente tem azeitona, cebola, tomate, mussarela, presunto, lombo. Tem molho de tomate, bacon. Tem também frango, milho, orégano e catupiry. Ah, e lembrando que eu já fritei o bacon antes de começar o vídeo e também preparei o frango. Agora a gente vai começar a preparar a pizza e essa pessoa vai ter um minuto e boa sorte para fazer a melhor pizza. Outra coisa que eu tava esquecendo já, tem que ter o juiz, né? Como é que a gente vai decidir quem faz a melhor pizza? Eu, porque eu vou ganhar. Não, porque se eu for a juíza, eu vou decidir que a minha é a melhor pizza. Se você for juiz, você vai decidir que a sua é a melhor pizza. Se o Gustavo for juiz, ele vai decidir que a dele é a melhor pizza. Mas a minha que vai ser a melhor pizza. Respeita, Guilherme, respeita, tá? Quem vai decidir a melhor pizza vai ser o meu pai. Vem cá, pai. Nem demora, né? Nem insiste que já tá aqui. E aí, xuxus? Hoje é meu dia de brilhar. Tava na hora, né, pai? Não, vou ser trollado e vou comer. Outra coisa que é importante nesse vídeo. Comer. Por mais que a pizza não agrade nossos paladares, a gente vai estar comendo de qualquer forma, né, pai? Pizza. Pizza é pizza. Pizza é pizza, cara. Porque pizza é gostosa. Pizza é gostosa. Qualquer pizza é gostosa. Menos a de chocolate. E a de rúcula. Não combina chocolate com salgado. Tá bom, pai. Já entendemos, já entendemos. Pai, então faz o seguinte. Você vai ficar aqui na frente observando o jeito que a gente faz as pizzas. Certo. No final, quando estiver pronta, você experimenta e fala a verdade, a real. Sem puxar saco de ninguém. Qual vai ser a mais gostosa? Bora. Vai. Assim vai suborno. Que assim, suborno? O que, rapaz? Bom, Guilherme, postura, Guilherme. Que suborno, rapaz. E se a gente estivesse falando de suborno, seria de quanto, assim, pra saber? Ah, sai fora. Não, não. Não é que eu vá. É só pra saber, ué. Vai, agora a gente vai tirar dois ou um. Então você segura a câmera pra decidir... Não, você não, né? A gente falou a gente, ué. Segura a câmera. Agora a gente vai tirar dois ou um pra decidir quem vai começar fazendo a pizza. E dois ou um... Gustavo. Gu, então agora você vai lá se preparar, vai lavar a mão. Enquanto isso, eu vou tirar a sua pizza do saquinho pra não ocupar seu tempo, beleza? Beleza. Então vai, então vai. Corre, corre. Tchau. Oh, mas que transformação é essa? Se depender desse look, você acha que a pizza sai bem, pai? Eu acho que sai. Olha lá o... Eu não sei... Como é que é? Meu Deus. Avental. Agora que eu vou ver. Olha o pequenininho aqui. Meu Deus. Vamos gravar de longe. Falta, Gustavo. Vamos lá. Um, dois, três e valendo. Vai com calma. Com calma. Não com muita calma, senão o tempo acaba. Dificadeza, delicadeza, delicadeza. A nossa minha vitória. Ai, Gustavo. Tá bom, menino. Vai rápido. Tá bom, calma. Vou fazer uma pizza muito gostosa. Vocês vão ver. Agora eu coloco o queijo. Ai, meu Deus. Um minuto. Parece que é muito pouco, Gustavo. Vai, Gustavo. Meu Deus, Natal. Não pressione. Meu Deus. Tô com a confusão aqui. Para me pressionar, Natalia. Para me pressionar. Vai, 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 vai. Continua. Falta 20 segundos. Vai devagar. Não vai fazer de qualquer jeito também. Deve deixar ela bonita, né? Deixar bonita. Vou deixar apresentada. Pronto. Agora uns tomatinhos para acompanhar. Tomatinhos. Três tomatinhos, né? Tomatinho. O que mais você vai jogar? Ai, falta 7 segundos. Joga, 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 joga. Uns bequinhos aqui na pizza apresentada, não é mesmo? Um, dois, três e... Cabou. Pronto. Essa é a minha vitória. Cabou. Tá bonita. Não, nada a ver, irmão. Deu um minuto da pizza do Gustavo e essa aqui foi a pizza dele, gente. Tá bonita, tá bonita. Tomara que o gosto seja melhor que a aparência, né? Porque ele só colocou três tomatinhos do nada. Mas tá bom, Gu. A sua pizza já vai para o forno para ela já ir assando. Então, boa sorte. Gui, agora eu e você. Um, pô, nada volta a zero. Um, dois, três e pô. Pô. Não. Perdeu. Agora você faz a sua e eu sou a última. A melhor fica para o último. Você sabe, né, Gui? Ó, aí sim, hein, Gui. Quero ver se esse look vai deixar a pizza gostosa. Demorou? Um, dois, três. Vamos começar e... Valendo. Vai, Gui. Vai que é sua, Gui. Mas vai com calma também. Vai com calma. Nossa, amiguinhos. Sem fazer sujeira, homem. Vocês sabem que o melhor tá por último, né, gente? O melhor tá na espera. Vai, Gui. O que que é isso? Vai, Gui, meu amor de Deus. Master Cucas, me contratem. Sua pizza tá feia. Vai que é sua, Gui. Vai que é sua. Confio, confio. Por isso vai. Aham, aham. Quer mais? Quer mais? Vai, Gui. Faltam 15 segundos. Orégano. Orégano é importantíssimo. Gui, o mais especial da sua pizza você não vai colocar. Meu Deus. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Deu um minuto da pizza dele. Vamos ver como ficou. Bom, ficou mais bonita que a do Gustavo, pelo menos, né? Teve lombo, mussarela, bacon. E o mais especial que é lá embaixo, a massa de tomate. Espero que você tenha uma melhora. Vamos aqui? Não, deixa quieto. Agora é a minha vez. A última e melhor pizza vai começar. Mãe, quando você mandar. Vai. Confio, Nath. Vai que é minha, vai que é minha. Essa sua, essa sua. Vai, Pelé. Pelé da pizza, né, no caso. Ai, que menina rápida, gente. Vou ficar a mão mesmo. Essa aí é pizzaiola, né? Mãe, tá quando tempo, mãe? 27 segundos. Tô tranquila, tô tranquila. Essa aí é pizzaiola, vem. Pizzaiola, pizzaiola, vem. Top. Eu esqueci, tu... Esqueceu, mas vai fazer o quê, né? Ai, bora, tem meio quilo de catupiry aí. Tá bonita, pelo menos, mãe? É. Tá bonita, né, mãe? Tá, tá bonita. O que você achou da minha pizza? Olha. Pera, deixa eu colocar isso aqui, aqui, pelo menos. Parece que tem umas bananas grandes, né, assim. Parece maionese, né, mãe? Mas em comparação, eu não coloquei queijo. Não acredito. O mais do senhor da pizza, o mais. Todo mundo esqueceu alguma coisa importante. O Gustavo esqueceu de colocar orégano na pizza dele. O Guilherme esqueceu de colocar o quê, Gui? O que você esqueceu de colocar? Tomate, velho. Tomate na pizza dele. E eu esqueci de colocar o quê? Uma das coisas mais importantes também. Você também não colocou orégano. Não, mas a de frango catupiry é importante. É o frango e o catupiry. Agora, na de presunto e queijo, já que tem, pelo menos, o domatinho, né? Enfim. Qual ficou a mais bonita, na sua opinião, mãe? Minha cu. Na sua opinião? Eu prefiro não opinar. É porque você é mãe, né? É verdade. É porque essa aqui ficou parecendo... Sabe aquelas marmitonas? Mas olha a do Gui. Mostra a do Gui. Olha o jeito que a dele ficou. Mas a dele ainda ficou mais apresentada. Meu Deus! O Espírito faz uns minhocão aí, parece fine. Bom, gente, já terminou de fazer todas as pizzas. Agora a gente vai ter que esperar assar. E depois a gente traz o resultado pra vocês. E o meu pai e o juiz vai decidir qual ficou a melhor pizza. E também a melhor hora que é de comer, né? Já a gente volta. Demorou um pouquinho pra gente voltar a gravar, né? Até porque as pizzas estavam assando, teve que ser uma de cada vez. Enfim. Agora chegou a hora do pai experimentar cada uma e decidir qual é a melhor e a mais bonita. Tá preparado, pai? Calma, deixa eu mostrar como ficou, né? O resultado final foi esse aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, é a pizza do Gu. Parece que tá bonita, né, pai? Não parece, não. Mas o que você achou da aparência dela primeiro? Tá parecendo uma brua de milho. Ó, nunca vou falar com ele. Fininha, né, pai? Olha isso. Escreve se eu sou fininha. Próxima. Essa aqui é a pizza que o Gu fez. O que você achou da aparência dessa, pai? Essa parece que ela tá tipo... Tipo, uou, meu Deus do céu. Mas aqui não botou nada, eu botei as orelhas. Mas também ficou fininha, né, pai? Mas eu coloquei as orelhas, eu coloquei o pinho. É, tipo... Tipo assim, tá bem? Parece um prato. E por fim, a última e a mais gostosa é a minha. O que você achou, pai? Juve da velha. O que você achou? Essa aqui ficou diferente. Essa aí ficou top, né, pai? Tá sem queijo, tá bom com o que eu tô falando? Mas olha aqui, ó. Nem dá pra levantar ela. Ó, pai. Pai, eles nem temperaram a pizza deles. Pai, pai. Na moral, né? Pai, a minha foi a que ficou mais bonita, né? Tipo, de real mesmo. Mas parece que tá faltando alguma coisa. Ah, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Demorou tanto que eu tomei banho e troquei de roupa, tá, galera? Ah, é verdade. Não, desculpe. Mas filha, não tá faltando alguma coisa, tipo, por baixo? Assim. O queijo, né? Tipo, o queijo. Esse voltou, pai. Tipo, todo mundo esqueceu alguma coisa. Ó, essa aqui, o Gui esqueceu do... Tomate. Tomate. Só do tomate. O resto tá tudo bonitinho. E o queijo, tá aí também? O Gui esqueceu... Tá aqui? Eu esqueci do queijo e o Gustavo esqueceu do orégano. Você também esqueceu do orégano, filha. Não vai tentar se fazer... Também, é isso. Ah, 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 ah. Pai, agora a mãe vai cortar um pedaço de cada pra você experimentar. Um pedaço pequeno, que essa aqui é a nossa janta, tá? Lembrando, gente, que essas pizzas aqui é o seguinte, ó. Se não ficar fofo... Meu Deus do céu. Peraí que eu vou pegar a maquita ali, vou me cortar na maquita. Meu Deus! Ainda bem que eu fiz uma ali pra eu jantar, né? Não, mãe. Mas a minha deu bom, mãe. Olha isso. Deu bom? Aonde? Meu Deus do céu. Tá sem queijo. Ó. Não, eles estão falando da deles, mas... Da minha, mas olha a deles. Só tem massa, olha isso. Se liga. Nossa, só tem massa nessa. Olha isso. Não, eu fiz uma pra eu jantar, porque isso aqui acho que depois vai dar uma dor de som. Acontece, né, pai? Acontece, né? Olha isso, gente. Nossa, parturei. Mano do céu. Gente, por que que quando eu vou participar da vida... Ah, então deixa que eu participe então, meu filho. Oxi. Se a coisa de comer, alguma coisa dá errado. Tipo... Não, olha a minha, olha a parte deles, pai. Filha, tu não tem queijo. Então me come. Então daí que eu como, então. Eu sou o juiz, eu sou obrigada a comer. Eu acho mais fácil que eu ia cortar na mão. Olha isso. Nossa, é um progresso. Meu Deus do céu, parece pedra. Tá na cara de alguém mal. Caraca. Meu Deus, mãe. Tá difícil. É um serrote, eu preciso aqui. Não sei se é a pizza ou a faca que tá cortando. Eu acho que é a faca, né, Gui? A faca aqui tá dando ruim, né? É. Eu tá aí. Aí, pai. Essas aqui são as três pizzas. Você começa primeiro pela do Gustavo, que é ele que começou fazendo. Depois a do Gui, por último a minha. Vai, pai. Crocante. Crocante. Degustando, pai. Olha, não tá tão ruim. Qual foi a opinião de zero a dez? Dois, né, pai? Menos zero. Não, a minha é a última. Essa é a última. Tá, agora é a do Gui. Agora é a do Gui. A do Gui. Tem orégano, tá? O queijo. Vai, pai. Nossa, que delícia, hein? Ficou melhor que a do Gui? Nossa, a gente tá igualzinha. Tá, agora é a minha. A minha agora, pai. A pior de todas. Papai. Meu Deus do céu. Peraí. É, ó. Já. Vai ficar na garganta e pega tudo na água. Já suga, né, pai? Vai, a minha agora. Essa aqui pra ver tem frango, ó. O que você achou da minha, pai? Minha danada ganhou, gente. A minha ganhou, né? Ai, eu ganhei, meu. Ah, respeita a minha história de piscaiola, meu. Ficou muito boa, meu. Nossa, mãe, corta um pedaço que eu também quero comer. Meu, a minha ficou muito, muito demais. Vou experimentar aqui a minha pra ver se ficou assim do jeito que parece que ficou mesmo, né? Porque parece que ficou uma delícia. Vou experimentar. Vamos. Mãe, experimenta e fala. Só fala. Tô bom, né? É isso, gente. Eu ganhei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, se gostaram de deixar um like, se inscrevam no canal se não for inscrito. Se quiserem a parte 2, deixem muito aí nos comentários e me sigam também no Instagram, que é muito importante. E deixem aí nos comentários também qual foi a pizza que vocês acharam mais bonita, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!